Gurizada buena da culinária tosca, aqui estamos, provavelmente um vídeo de despedida Estou abandonando o canal? Não, aliás, não abandone também Inscreva-se aqui, curta, compartilhe, comente Eu vou procurar sempre trazer um vídeo novo, não na velocidade que eu queria, mas vou trazendo Hoje eu vou falar de Toscazeirinho, eu tenho obrigação de falar dele nessa cozinha Que me proporcionou muitas coisas legais, como X, reunião com amigos, aniversários, festas Esse espaço aqui, o Toscazeirinho tinha que ter nascido aqui Tudo começou com uma galinhada Agora, antes de ficar enrolando e contando história aqui, porque vocês sabem que eu falo bastante Eu vou dar a receita da galinhada, e depois que tu ver a receita, vai ficar tranquilo Só para tu continuar vendo vídeo enquanto cozinha, e ouvindo minhas histórias São 3 sobrecoxas Antes de tudo, um banho em vinagre e azeite O vinagre tira aquele rancinho do frango Um ácido e uma gordura, uma dupla perfeita para temperar o frango Vamos às ervas, tomilho e alecrim Pica, não pensa em bobagem Corta, joga em cima, agora deixa marinando Vem chegando o verão Azeite na panela, açúcar Truque de vó para dourar o frango, tá? Foca o frango antes para aproveitar a gordura dele Olha só, Golden Chicken Isso não é sujeira, é sabor Agora, cebola e alho para o refogado Corto bem miudinho, é Bruno Aziz que fala Alho em lascas Desosso frango, corto cada uma das partes em quatro pedaços Para distribuir bem a carne na panela Bola de osso Cutelo Ossos na bola Não tem bola Olha que pena Não tem problema, usa tecido ou um coador de pano Lembra do fundo sujinho da panela? Alho e cebola nela Pronto Tá limpo Agora, volta o frango Duas xícaras de arroz Duas xícaras de arroz E três de água Tá faltando uma, calma Sal e bola de osso Olha ali Secou a água Então agora, entra aquela última xícara que faltava E tu pode corrigir o sal e terminar o cozimento O prato tá pronto Agora vamos para a prosa Então, a galinhada para mim foi esse tipo Cara, o que que eu me sinto confortável de fazer e que as pessoas gostam? Na verdade, ela é uma receita de família Assim, o carreteiro do meu pai Aliás, esse bonézinho aqui Eu sou um cara muito supersticioso Esse boné eu botei desde o primeiro Toscaseirinho Eu só cozinho com esse boné Uma, para não cair cabelo na comida, né? Porque, né? Estamos aí na Calvais Para me sentir, assim, sabe? Seguro Meu pai sempre passava por mim Passava a mão na cabeça, assim, de um jeito muito louco, assim Tipo, e isso me irritava Isso me irritava na adolescência Porque tudo irrita na adolescência, né? Eu sinto como se ele tivesse assim, sabe? Eu tenho essa coisa, né? Aí eu criei isso como sendo esse amuleto da sorte Esse prato, ele tem uma grande força dentro da minha família Eu lembro da minha tia, a Tita Tita é conhecida como Facão Uma vez um jovem galanteador chegou para ela no ônibus E vi ela pegar aquela mesma linha, provavelmente, todo dia E aí Oi, onde você mora? Falou ele Ela olhou para ele Moro no ônibus Certeira a Tita com uma faca bem afiada Então, a galinhada da Tia Tita Era, assim, a mais espetacular Eu não pedi a receita para ela Essa receita foi embora com ela Mas eu, provavelmente, isso estava em mim De alguma maneira Então essa receita, de alguma forma, foi passada para o meu pai E eu vi ele cozinhando Nunca cheguei e troquei muita ideia do meu pai De, ah, como fazia isso e tal O meu pai era aquela pessoa Eu já falei uma vez, assim Ah, pai, quanto de cebola aqui? Cebola nunca é demais Então esse tipo de, né Pessoa que dá a receita desse jeito, assim Sem muita proporção Acho que foi o terceiro, quarto dos caseirinhos Um amigo falou para mim Cara, eu quero comprar uma Eu disse, ah, legal Mas eu não entrego em Floripa Ele disse, não Não é para mim Eu quero dar de presente Quero que tu entregue para alguém A marmita que tu fosse dar para mim Eu quero que tu dê para um morador de rua E foi muito legal isso Porque isso me deu uma outra noção também Do que que é, assim Eu falo muito em comida que abraça Comfort food Aliás, o Toscazerinho nasceu No 22 de maio Que é o dia do abraço, né Então foi uma maneira de abraçar as pessoas, né Sendo que abraçar hoje em dia está difícil Aí esse meu amigo pegou e disse Cara, então entrega para uma pessoa Com o mesmo carinho que tu entregasse para mim E eu fiz, né O que ele pediu, assim E passando por muitos, né Moradores de rua Eles são muito justos com a comida Muito honestos E eles falam Cara, eu acabei de almoçar Normalmente isso, 15 horas Porque os restaurantes fecham Já começam a entregar as marmitas para eles Então eu acabei de almoçar Não tenho Não tenho fome Não tenho onde guardar Tenho medo que estraga E dar para outra pessoa Assim foram Três moradores de rua E assim Uma lição Muito valiosa, sabe Aí O mais legal Foi quando Tá, cheguei perto Perto da minha casa Lembrei que tem dois senhores O seu Edgar E o seu Geraldo O seu Edgar falou Eu já Eu já almocei Não tenho onde guardar Também foi a quarta pessoa Que disse isso E o seu Geraldo Ah, eu também comi Mas eu vou ficar Quando ele pegou Ele disse Ai Você tá fria, né E aí que eu me dei por conta Sabe Porque Comfort food Esse conceito Ai O abraço Em forma de comida E o meu abraço Tava frio E aí eu perguntei Que horas o senhor vai Almoçar Ou jantar O senhor já almoçou Que horas o senhor vai jantar Ah Não Que é isso Eu dou um jeito Eu esquento por aqui Eu disse Não, não, não Eu moro aqui perto Não tem problema Eu esquento pro senhor E trago ela quentinha Saindo do forno O senhor me diz A hora que o senhor quer comer E ele me falou Ah, então Então pode ser umas 19 horas E assim foi Cheguei em casa E foi Dos primeiros dias Dos dos caseirinhos Eu virava a noite Né Algumas vezes eu viro Dependendo do número de desenhos Que tem que fazer Agora eu consegui contratar a Alice Pra fazer alguns desenhos Né Se eu tinha virado a noite Eu não tinha dormido quase nada Mas Me sobrou um tempinho Pra chegar em casa Dormir Acordar às 18h30 Botar elas no forno E levar Aí eu levei duas E foi muito louco Que eu saí de casa Já encontrei um senhor ali Que eu entreguei pra ele E aí entreguei Na mão do seu Geraldo E ele Oh, mas agora tá muito boa E aí que foi Esse abraço Que a comida tem que dar Bom Esse espaço aqui Foi onde nasceu Esse projeto Que eu tenho o maior orgulho De ter começado a fazer E é aqui Dessa maravilhosa cozinha Que meu amor Está criando pra mim Que eu vou fazer Os novos pratos Do Toscazeirinho Sim E talvez Novos vídeos Não prometo nada Mas se vocês comentarem aqui Falar Tosca Faz vídeo novo Traz tal receita Eu vou atender esses pedidos Tá bom? Ok Google Hora de lavar a louça nisconina Mira Teoram 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 comprehinta Teoram Teoram